Vim aqui no ministro Tarcísio para dar prosseguimentos, saber como é que está a Transnordestina, porque foi um dos motivos maiores da nossa preocupação em todo o meu mandato passado. E estou muito satisfeito com tudo o que ele disse hoje. É isso aí, deputada Goretti. A gente está priorizando a Transnordestina. A gente sabe que é um empreendimento super importante para o Estado do Ceará e a boa notícia é que a Transnordestina encontra-se em obra. E estamos garantindo os recursos junto com a concessionária para que essa obra tenha continuidade. A meta é terminar pelo menos 170 quilômetros de superestrutura, ou seja, já com trilho lançado ainda este ano. Isso vai movimentar muito o canteiro de obra, gerar emprego e a gente vai caminhando a passos largos para levar a Transnordestina para o Porto de Peçém. Olha aí, isso realmente me deixou, vamos deixar o Brasil no caminho certo, fazendo um grande trabalho aqui, o ministro Assis.